Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar rapidamente como recuperar, alterar a sua senha da central de segurança do governo do Paraná. Logo, se você esqueceu, vou mostrar o procedimento completo, passo a passo e atualizado, simples e fácil. Acompanhe a partir de agora. Muito bem, o link para a central de segurança do governo do estado do Paraná eu vou deixar aí na descrição do vídeo para facilitar para vocês. Bom, nesta página você vai clicar na opção recuperar barra alterar senha. É a terceira dentre estas que estão aqui. Clique para avançar, mas antes de prosseguirmos, se você for novo ou nova por aqui, aproveite e já se inscreve no canal para nos ajudar, beleza? Bom, subseguindo você vai inserir o seu CPF e no outro campo você vai inserir as letras e números que aparecem na imagem abaixo. Ao concluir a digitação, clique em próximo. Ao avançarmos, você vai escolher um dos meios de contato para receber um código. Você pode receber por e-mail ou pelo telefone celular. Eu vou optar pelo celular, pois eu não tenho mais acesso a esse e-mail. Marque uma das opções e clique em próximo. Na próxima etapa, temos a seguinte mensagem. Código de segurança enviado para o seu celular com sucesso. Você vai receber um código de seis dígitos no número que você tem cadastrado no sistema do governo. Confira o código recebido em seu celular, insira nesse campo e em seguida clique em próximo. Ao fazer isso, você será direcionado para a tela no qual você vai realizar a mudança ou alteração. Você vai precisar digitar a senha duas vezes. Essa senha deverá conter no mínimo oito caracteres, dentre eles um número e uma letra. Após realizar a primeira digitação, insira no segundo campo para confirmar. Em seguida, clique em alterar. Feito isso, surgirá a seguinte mensagem. A troca da senha foi realizada com sucesso. Aí basta você sair dessa página, clicar retornar, que a sua nova senha já pode ser utilizada na central de segurança. Certo, pessoal? É isso. Bem simples, fácil e rápido você realizar a mudança, a troca e a redefinição da sua senha da central de segurança do governo do Paraná. Porém, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo. Então, me segue lá. Outros temas relacionados ao estado do Paraná, aplicativos de pagamento, bancos digitais, cartões de créditos, tutoriais, finanças e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, estarão recomendados no card e na descrição do vídeo. E na tela final, uma playlist com diversos assuntos recomendados para vocês. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. É um gesto simples, não custa nada e nos ajuda enormemente. No mais, eu agradeço. Se você assistiu até agora, meu, muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima. Falou, galera. Tchau, tchau.